MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. FÉ PARA VENCER MÚSICA Pai nosso, canta o conjunto da fé em momentos no tabernáculo da fé. MÚSICA Senhor, o pão nosso, de cada dia nos dá hoje, E perdoa-nos as nossas similas, assim como nós. MÚSICA 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 Para sempre e sempre. Amém. Para sempre e sempre. Amém. Para sempre e sempre. Amém. Ouvintes, profeta de Deus empenhou. Ouvintes, profeta de Deus empenhou em pregar mais esta mensagem de suas centenas e centenas de mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele afirma que empenhou para pregá-la. Qual é o objetivo? O objetivo não era simplesmente de alimentar uma igreja, um rebanho, que sustentaria ele e sua família e preveniria o futuro dos mesmos. Não foi este objetivo. Se cada mensageiro pensasse nisto, talvez houvesse mais objetividade nos ministérios. Consequentemente, as igrejas seriam bem-aventuradas, mais beneficiadas. Para pregar no espírito que o profeta pregou, tem que começar por aí. Não existir, definitivamente, outro interesse, outro propósito, além daquele de alimentar o povo, de sustentar o povo. Muito embora até ferindo, ofendendo a quem está pregando, mas também corrigindo, disciplinando, exortando, redarguindo, e, por que não dizer, curando, consolando, confortando. Esse deve ser o principal e o único propósito. Caso contrário, é mercenarismo. É tentar fazer daquilo apenas um instrumento de trabalho. Eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que sustentar minha família, tem que me sustentar. Como pedreiro, mecânico e assim por diante. Agora, no objetivo que o irmão Brana pregou, as suas mensagens, que elas trazem, nós sabemos que as mensagens formam uma mensagem. Então, vamos dizer, a mensagem traz, de fato, o espírito de Elias, o ministério do filho do homem e o resultado de ouvir a voz do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Que tudo isso vai terminar no grande fenômeno espiritual Cristo em você. Não é em outra coisa. Ele mostra aqui a representação que Davi fez no Salmo 22, mas isto era Cristo em Davi. No Salmo 22. Salmo este que eles cantavam, eles sabiam de cor nas sinagogas e outros Salmos e outras Escrituras também, não só o 22. o que os profetas disseram no Velho Testamento. No Velho Testamento, todos os Salmos, os cânticos que foram cantados eram cantados a respeito do Messias. eles não falam Jesus. Eles falam Messias. Então, tomemos o Salmo 22 e comparem-no com a manhã da crucificação. veja como o salmista diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos, eles me olham fixamente. Eles traspassaram-me os pés e as mãos com tudo, todas essas coisas ali. Eles estavam cantando esse Salmo ali embaixo no templo e ao mesmo tempo perseguindo, crucificando. Vocês têm que saber de uma coisa. que antes de perseguirem fisicamente a Jesus, antes de o levarem à cruz, eles maldisseram a Jesus Cristo. Eles o difamaram. Eles lançaram mácula no seu nome eles tentaram em tudo o que tinha desmoralizá-lo na consciência do povo, das pessoas. Caso contrário, eles não teriam ninguém para gritarem crucificam, crucificam, crucificam. O julgamento que o povo fez foi por informação. foi por informação não de bandidos, mas de homens pios, homens que tinham a moral limpa. Homens que tinham a moral e que tinham força moral para realmente condenar os errados. primeiro infamaram a Jesus na consciência, na impressão das pessoas. Você já notou isso? Isso é tremendo para depois, então, crucificá-lo. Se eles não fizessem isso, jamais eles poderiam crucificá-lo. se o povo só ouvisse o que era de bom dele. Você não viu lá no caso daquele ceguinho de nascença? O que aconteceu? Os seus pais não quiseram confessar o grande milagre e porque confessariam a Jesus Cristo e eles se comprometeriam com a sinagoga com os líderes. Há muita gente que não toma a posição do lado correto com medo dos seus líderes. Inclusive, vão apanhar também. acontece que quando foram falar com o rapaz que havia nascido cego e agora enxergava, bom, se ele é falso, se ele é bastardo, isso aí eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Mas ele é bastardo, ele é isso, ele é aquilo. Leia a mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. Eles tentaram em tudo desmoralizar o ministério de Jesus, a pessoa de Jesus. Eu tenho certeza, aquele rapaz não estava lá gritando crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Eles não conseguiram macular a mente daquele rapaz. eles não conseguiram macular a mente de Pedro. Não está tudo escrito. Isso era no sentido da palavra uma novela. Ele deve ter sido chamado, teve uma conversa com ele sensata. Seu pai, um homem digno, um homem honrado. É, mas meu pai me preveniu a respeito dele, de Jesus. É, para você não tem jeito. Você acha que todos eles não foram chamados? O Judas foi chamado, por fim, se rendeu. então, você entenda isso. Tem que primeiro manchar. Essa é a opinião até mesmo da política que usa a pena de morte. Usa a mídia para transmitir fatos realidades acerca daquele criminoso para que o povo tenha uma satisfação na mente o porquê dele estar morrendo. Ou mesmo uma cadeia perpétua ou tantos anos de cadeia, a opinião pública tem que ser chocada a respeito dele. A opinião pública teve que ser chocada a respeito de Jesus Cristo para levá-lo à pena à pena da cruz. Agora, eles estavam cantando aquilo na sinagoga. Eles estavam fazendo aquilo que a Bíblia diz que eles fariam. Eles estavam crucificando a mesma pessoa sobre a qual eles cantavam, eles falavam, eles discursavam. Ora, aqueles grandes líderes religiosos, aqueles grandes homens, aqueles grandes mestres e, contudo, tão cegos, cegos e mais cegos, estavam lendo os profetas e estavam cantando os cânticos e cometendo o crime que eles, que os salmos diriam, estavam dizendo que eles fariam. É a mesma coisa com arrebatamento. É a mesma coisa com arrebatamento. o diabo deixaria um instrumento de Deus que é usado por Deus para prevenir o povo sobre arrebatamento. O diabo deixaria intacto, sem mexer com ele, ficaria de braços cruzados a respeito dele? Um instrumento usado nas mãos de Deus para o arrebatamento da noiva de Jesus Cristo. Poderia ficar sem sofrer os mesmos ataques nas mesmas armas que eles usaram ali. Agora, tem uma coisa, eles não estavam usando nas sinagogas ou ao corão um outro livro que não fosse as escrituras sagradas. a mesma coisa acontece agora. Quem persegue o arrebatamento está com a mensagem na mão. Está pregando a mensagem como eles estavam pregando a mensagem da primeira vinda e da própria crucificação. E pode ver que eles agem da mesma forma. Se pudessem matariam fisicamente. Mas o profeta diz procuram e fazem tudo para matar o seu nome. Matar o seu caráter. Desmoralizá-lo diante do povo. Mas cada um tem um ministério. Isso era ministério deles. O Salmo 22 tinha que se cumprir desta forma. Não foram os romanos que crucificaram a Cristo. Não foram os pagãos. Não foram. Não foram egípcios que perturbaram a jornada no deserto. Que fizeram a coisa ficar mais complicada. foram israelitas. Foram líderes. Líderes invejosos, insubmissos. Mercenários, afinal de contas, terminam sendo mercenários espiritualmente falando. Fornicários. espiritualmente. verdade é esta. Agora, o profeta afirma, o mesmo está ocorrendo nesse instante. A mesmíssima coisa. Estão crucificando a Cristo novamente. espiritualmente. Eles não têm que falar mal de Jesus Cristo. Eles não têm que falar mal do profeta. Mas eles têm que atacar um instrumento que seja vindicado por Deus. E um dos sinais da vindicação está exatamente neste fator. exatamente. Não têm como falhar. Mas como cumprem o ministério na íntegra? Como cumprem de uma maneira fiel? O mundo está cumprindo o ministério de Balaão dos nicolaitas o ministério de Jezabel está sendo cumprido a risca. O ministério de Coré, de Abirão, de Datã, também estão sendo cumpridos a risca. Só que não chegaram nem mesmo em Cárdenes Barnea. Não adentrarão a terceira etapa. Jamais! Por isso, tem que deitar com um, com outro, nesse adultério espiritual, nessa fornicação espiritual. A essas alturas, você deve dar graças a Deus, glorificar o Senhor Jesus Cristo, porque nada, como nada pôde manchar o nome de Jesus para aquele que fora cego de nascença. Para Maria Madalena, para o ladrão crucificado, para o Pedro, João, para aquelas mulherinhas reveladas, para aqueles homens revelados, também não puderam macular o ministério de Deus na sua mente agora. Esse é o motivo da bênção nesse instante, e isso é Cristo em você, esperança da glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74.501 traço 970 Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. sou um triste pecador à procura de perdão para a salvação ganhar minhas culpas vão chorar o chorar não estava nem o lágrimas de ti nunca mancha carmesim poderá amarrar-me a mim O chorar não estava Vou então rememorar O que tenho feito aqui Para a salvação ganhar Minhas obras vou mostrar Obras não te salvam Teus esforços tens de estar Não te podem transformar Em teus pares respirar Obras não te salvam Se a só Brasil chorar Não me poderão salvar Para a salvação ganhar Vou orar com mais fervor Corações não salvam Apesar do seu fervor Corações não têm valor Para salvar o pecador Corações não salvam Ó quão triste e aflito estou Apesar do seu fervor Apesar do seu fervor Que é o seu fervor Corações não salvam Apesar do seu fervor 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 Amante, Salvador E agora a glória se tornou a brilhar A luz do céu ilumitou meu ser Eu alcancei vitória e esperança E hoje em Cristo sinto-me feliz Vamos dar para Deus os dias que me restam A todos vão falar do seu amor Consagra a Deus os dias que me restam A todos vão falar do seu amor 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 A todos vão falar do seu amor